Vamos agora falar de um assunto sério que infelizmente, quase todos os dias nós divulgamos casos semelhantes onde é o abuso contra crianças. A gente vai conferir agora uma informação de uma criança de 7 anos de idade um menino, 7 anos de idade, que foi estuprado por um conhecido da família. Esse caso aconteceu na cidade de União. Vamos conferir mais detalhes sobre esse absurdo que aconteceu naquela cidade. Vamos lá. A polícia civil da cidade de União, no Piauí, investiga uma denúncia de estupro contra um menino de 7 anos, que aconteceu no mês de setembro de 2020. O suspeito, segundo o depoimento do Conselho Tutelar, é um homem que frequenta a casa do pai da vítima. De acordo com a conselheira Renata Bezerra, a criança vive com a mãe Teresina. Foi levado em julho para a casa do pai, que mora na cidade de União, distante a 55 quilômetros da capital do Piauí, para passar um período durante o isolamento social. Quando a criança retornou para casa em Teresina, a mãe teria percebido mudanças no comportamento do filho, que ficou irritadiço e demonstrando medo constante. O menino estava sem conseguir sentar e sentindo dores na região genital. O comportamento levantou as suspeitas na família e a criança relatou o crime depois que uma tia insistiu para que ele falasse. O caso foi então denunciado ao Conselho Tutelar de Teresina e encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. O menino passou por exames periciais no Instituto Médico Legal, que constataram o estupro e que o menino sofreu lesões na região genital. A criança está recebendo acompanhamento por psicólogos do Centro de Atenção Psicossocial. O caso está sendo investigado pela Delegacia de União. Tá aí, gente. Infelizmente, é aquela situação que a gente sempre fala aqui no programa. Vamos ter mais cuidado com nossas crianças. Sempre que quando ocorrem casos assim, de alguma criança ser abusada, de alguma criança sofrer, ser molestada, sofrer algum tipo de violência, sempre são pessoas próximas da família. Sempre são pessoas que têm a confiança dos pais, dos responsáveis e da própria vítima.